Esse é meu rio Pois é, lembrando que você pode ver a gente em qualquer lugar No Youtube, no Facebook Por que não? O mundo todo está vendo E também NET, Canal 6, TVC, Rio de Janeiro Estamos lá, sexta para sábado, à meia-noite E trazendo esse grande intérprete Compositor, cantor, grande amigo Ele idealizou a música do nosso programa, Gente Carioca E aqui você também deve lembrar muito bem de Quais, 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 quais Pois é, essa eterna abertura da grande família Senhoras e senhores, Tom da Bahia Esse é meu rio Rio do mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Carbofrio Paqueta, Jacarepaguá Rio do mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Carbofrio Paqueta, Jacarepaguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Vila, Paulinho da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Shopping Gelado Vasco e Botafogo E Flá-Flu pra mim É sagrado carnavão É festa e fantasia Mulata, samba, poesia O Cristo é dentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar O Cristo é dentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Esse é meu rio Esse é meu rio Pois é Esse é o tema do nosso programa Gente Carioca Há sete anos no ar E o compositor, intérprete maravilhoso MPB, Tom da Bahia Que bom Receberam mais uma vez No Gente Carioca Que bom, Fernando Sempre última com a gente aqui De qualquer maneira A sua voz é conhecidíssima Obrigado, Fernando Resco Você é um amigo Um ator Um artista Sabe que o compositor também Luta muito pra sobreviver na arte E eu faço isso por amor Porque eu tive a honra De estudar aqui na UFRJ Estudei música Então eu continuo sempre Vivenciando Vários parceiros Tem o Jóio Ayrton Cacá Peixoto Gente boa E fazendo música De alta qualidade Eu sempre gostei De fazer coisa boa E você tem um estúdio Em Copacabana Em Copacabana Estou no Gingemamute Dia 11 de agosto A partir das 20 horas É tuneleiros 210 Convidar todos 2017 Tá Convidar todos Gostaria que você fosse lá A Cida, Moraes O Daniel Todos Todos os amigos aqui A equipe toda Toda a equipe Toda a equipe Agora você Você se baseou Você vem da Bahia Eu sou sóteropolitano Nasci na capital Quem nasce na capital É sóteropolitano Baiano O dia inteiro Não é só até meio dia não Depois de meio dia Eu sou carioca Você é Cláudia Leite Ou Ivete Sangalo Botou você na parede As duas são ótimas Eu não posso Virar só para um lado As duas Sou fã das duas Depois da sua vinda aqui para o Rio Você teve contato com esse povo todo da Bahia Que começou Que vem depois Margareth Menezes Você teve contato Eu perdi um pouco de contato Quando você afasta do centro em Salvador Esse contato pessoal do axé Que tem que fazer só música dirigida para aquele estilo de axé Eu faço muito também Eu não sou Eu sou muito atlético para compor Eu gosto de fazer samba, axé Toco jazz Toco música clássica Estudei violão clássico Eu sou Graças a Deus Aquela primeira leva Você chegou a trabalhar com ele Gal Costa A Bethânia Caetano Gil Você pegou aquele povo Eu peguei Você veio junto ou não? Vem depois Não, não Vim depois O Jair gravou Jair Rodrigues gravou Um samba amigo Que fez muito sucesso Bessa bateria O Alcione gravou Pra que chorar A vida é mesmo assim Não chore Fez muito sucesso Aline Andrade gravou Em Gratidão Várias músicas O Tamba Trio Tem Batriozinho O Trio gravou Você esteve no exterior já? Já estive Eu fui com o maestro Verão Brasil Com o Ricardo Cravalbim Estive em Tunes Na Tunísia No Marrocos Na Costa do Marfim Na Argélia Estive em Angola Na Venezuela Que infelizmente Agora está passando A fase difícil Estive na Espanha Também E foi uma viagem maravilhosa Porque a música brasileira É muito rica No ritmo Na capoeira O samba de roda Entendeu? Você foi no esquema Folclórico Mulata Estou não Mostrando Mostrando A nossa Um show montado Eu apresentava Uma música minha Chamada Contas de Xangô Que fala do nosso Brasil Da nossa mistura de raça Aqui um pouquinho Pode mostrar? Pode mostrar Diz assim Diz assim Mãe que me ilumina Que me ilumina No pulso Xangô 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 Mãe que me ilumina Mãe que me ilumina Mãe que me ilumina Zeca Pagodinho E Zé Capodinho E Véx Sangalo Gravou Blow As praised Esta família Cada família As As lindas E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Que eu também sou da família, também quero pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Que eu também sou da família, também quero catucar Pirraça pai, mãe, filha Que eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, catuca pai, catuca pai Quase, 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 quase Quase, quase, quase Esta família Catuca pai, catuca pai Quase, quase, quase Quase, quase, quase Quase, quase Quase, quase Ó meu Brasil Bom, acaba a grande família, tantos anos no ar Não te mantiveram lá na Globo Não te seguraram, não É o seguinte Fazer uma abertura de uma outra novela Reprisaram o álbum da grande família E aos poucos estão recebendo um farmiria Está vindo aos poucos É o que nos ajuda, né? Seguraram uma outra novela, outra abertura É, eu sei Tantos programas de humor É verdade A música é Fechada também, né? É, eu fiz também o malandragem dela na novela Espigão Lembra? Fiz assim, ó Amigo velho, se ela chega pra você Com cara de casamento Com jeito de apaixonar Ela dizendo grana já era Acredite não Acredite não Acredite não Não, não É malandragem dela É malandragem dela Amigo velho, se ela vive na janela Esperando que o poeta faça a maré Ficar cheia pra chegar mais perto dela Acredite não Acredite não Não, não É malandragem dela É malandragem dela Ai, ai É malandragem dela Aí diz assim Amigo velho, mas eu sei o que ela quer Ela quer casa de luxo Automóvel importado Morbos por todo lado E um besta pra pagar Suas despesas de boate de boutique Seus tapeques, seus xiriques Sua pança no sofá Oi, antigamente tudo era simplicidade Com qualquer frase bonita Se conquistava um amor Agora a coisa tá de modo diferente Quem quiser que se aguente Eu vou voltar pra Salvador Eu vou voltar Eu vou voltar pro interior Eu vou voltar Eu vou voltar pro interior Uau, maravilha Nós temos auditório aqui hoje Por acaso aqui no hotel Tem vários turistas olhando a gente aqui hoje Que bom, que bom Tom da Bahia A música muda, vai mudando Você vai acompanhando Como é que você vê Mulher fruta Cantar com ombro Como é que você vê esse tipo de música? Funk, você gosta? São modismo, né? São épocas, entendeu? Se tá se dando bem, tá dando certo Eu não critico ninguém Eu quero ficar neutro nessa parte Eu não gosto de malhar ninguém É porque melodia às vezes não tem É recitado, né? Eu sei A tua é toda trabalhada Tô vendo os arranjos aqui Você tem arranjo de cada... Harmonia, saúde, tudo isso Mas eu tive, graças a Deus Tive a oportunidade de estudar alguma coisa instrumental E me dediquei a isso Agora tem pessoas que não tem tempo E conseguem fazer um sucesso imediato Com coisas mais simples, entendeu? Aí eu também não posso criticar isso Porque fez sucesso Tá dando renda para os empresários Para a própria pessoa Que tá representando esse trabalho Ótimo sucesso Agora tudo passa São coisas que duram pouco Né? É a situação de segundo Daqui a pouco acabou Não fica Essa tua última bolacha é essa? Tom da Bahia Essa aqui, né? Eu gravei no meu estúdio Arranjo os membros Eu toco piano Tem cavaquinho, violão baixo Aí eu fiz os arranjos Você dá aula de instrumento? Alguma coisa? É, as pessoas interessadas em estudar Eu dou aula Claro que eu gosto de ensinar por música A pessoa aprender a escala Saber escrever a pauta Se puder se dedicar Se puder se dedicar a isso Seria ótimo Bom, eu queria que você desse Seu telefone Seu contato Porque você Você também Duas horas de música popular brasileira Maravilha Tem muita coisa Então Como é que te encontra? É Aqui do Rio de Janeiro É 998-790268 E o fixo é 223-600849 E lá funciona o estúdio? Funciona o estúdio Faz arranjos Faz partitura Produção, tudo isso Aniversários Qualquer show que eu presentar Precisar de música Algum tema, alguma coisa Eu estou aí As ordens Casa de show Casa de show Principalmente Isso aí Estudantina ao Hipopótamos Abriu o Hipopótamos? Já Isso aí Que bom, né? Você toca de lá pra cá Praça Tiradentes e Ipanema Isso Você vê que eu trabalhei Uma época com o professor Arnaldo Nisquier Fiz tema Musiquei Machado de Assis Castro Alves Um bocado de coisa Pastria sonora pra espetáculos de teatro É isso, isso O telefone é esse 998-79-0268 021 Sou baiano, mas moro no Rio de Janeiro Bom, pra terminar vamos tocar mais alguma coisa Porque vou deixar a câmera com você Ao seu dispor Tá bom O tamanco malandrinho Que diz assim Foi do festival Abertura Vista Sua mortalha azul turquesa Mais bonita que a beleza Mais humana que o perdão Calce Seu tamanco malandrinho Pintado de azul marinho Pintado de azul marinho Que é a cor da solidão Transe Carnaval são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chore Quando chega terça-feira Peito estoura de saudade De lacero o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu bloco na Avenida Sete Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se perder Que eu quero ver Eu quero ver Meu bloco na Avenida Sete Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se perder Eu quero ver Carnaval são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Vamos lá, Fernanda Chore Quando chega terça-feira Peito estoura de saudade De lacero o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu bloco na Avenida Sete Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se perder Que eu quero ver Eu quero ver Meu bloco na Avenida Sete Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se perder Obrigado Tom da Bahia Enriquecendo o nosso programa de hoje Diretamente do Copacabana Praia Hotel Fernando Resch Para o Gente Carioca Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634